E aí, quem falou que é o Gustavo? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Baseball Super. Antes de começar com esse vídeo, eu já vou falar, já preciso falar que eu não tenho nada contra o canal Ei Nerd. Inclusive, o canal dele foi um dos principais canais que me inspirou a criar o Baseball Super há algum tempo atrás. Mas como ele mesmo já disse na entrevista com o Danilo Gentili, ele é o maior influenciador de um canal geek do planeta inteiro. Ou seja, o que ele fala tem muita influência entre todo mundo que o assiste. Mas nesse vídeo, eu vou te mostrar que o que ele está falando não é o que realmente ele pensa em suas análises. Nesse vídeo, eu vou te responder aquela dúvida que muita gente está tendo recentemente no porquê o Peter está se contradizendo com as suas análises antigas. Ou seja, vamos ver isso nesse vídeo. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Bem, toda essa confusão começou quando o Peter postou o vídeo Kuririn contra Naruto. Onde nessa nova análise, nesse novo vídeo, ele entrava em conflito com o que ele mesmo disse em um vídeo antigo. Onde ele colocou o Kuririn contra todo o universo de Naruto, no X1, é claro. Naquele vídeo, ele deixou bem claro que no pensamento dele, o Kuririn no Tornei do Poder é sem dúvida a versão mais poderosa do Carequinha. O romance dele no Tornei do Poder foi mais do que o suficiente, né, pra deixar o Beerus contente. Então, por vários pontos aí pro Kuririn, ok? Nesse novo vídeo, ele já disse que a versão mais poderosa do Kuririn é durante a Saga Cell. Então, já entra meio que um conflito aí. Naquele vídeo, ele deixou bem claro que o Kuririn tinha poder pra destruir planetas inteiros no mínimo. Sim, hit kill. Um ataque destruiu o planeta. E ele usou como argumento o poder do Kuririn comparado com o poder do Vegeta mostrado na Saga Saga Jin. Ou seja, no pensamento dele, o Kuririn sim pode varrer planetas inteiros do mapa com extrema facilidade. E venceria no X1 qualquer personagem de Naruto. Mas, por algum motivo, toda a vantagem que o Carequinha tinha naquele vídeo antigo foi trocada, foi mudada. E agora, nesse novo vídeo, a versão mais poderosa do Kuririn é sim da Saga Cell e ele perderia pro Naruto. E isso fez muita gente ficar confusa em relação a essas duas análises do canal dele. Mas, gente, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês que ainda não sabem. Mesmo atualmente, ele continua com o mesmo pensamento. O motivo dele ter falado que o Naruto iria ser o vencedor dessa possível luta deve ser a um único motivo. O roteiro do vídeo antigo foi o Peter que fez, mas o desse novo vídeo, quem fez foi outra pessoa. E quem é essa pessoa? Pesquisando um pouco a respeito e tal, a gente encontra alguns posts do canal Nerd Squad. Ah, onde ele posta em sua comunidade várias coisinhas interessantes. Como, por exemplo, essa publicação. Curtiram a batalha mortal do iNerd hoje? Mob contra Saitama? Ali, um dos seus inscritos pergunta pra ele na aba de comentários ali. O roteiro foi seu? E ele responde que sim. Ele não disse que foi dele e do Peter e eles combinaram, fizeram junto. Não. Foi dele. Ele falou que foi dele. Ou seja, ele escreveu todo o roteiro e entregou bonzinho pro Peter, né? E ele, como apresentador do canal iNerd, só apresentou o roteiro desse outro cara. E não foi só nesse vídeo. Todas as batalhas mortais, o roteiro é feito pelo canal Nerd Squad. Mas isso não quer dizer que sejam só as batalhas mortais que são feitas por esse outro canal. Pois nesse post, ele diz que um dos motivos dele estar demorando postar em seu canal, é que ele está produzindo muito conteúdo pro iNerd. Inclusive, as batalhas mortais. Ou seja, todas as batalhas mortais do canal iNerd, foi esse cara. Foi feita por esse cara. Ou seja, se você não concordar com o resultado, reclama com esse cara. Não com o iNerd, né, véi? Porque o iNerd tá só seguindo um roteiro de um cara... Ou seja, se o Peter falar alguma coisa bizarra, estranha e realmente esquisita, a gente já sabe de quem foi ideia, não é verdade? Se a gente precisar a velocidade do Jiren, a gente pelo menos consegue comparar ele com o Dispo, que é o guerreiro mais rápido do universo 11. E provar que o Dispo é mais rápido que o Jiren, não é difícil, já que o Zeno Sama precisou usar o recurso da câmera lenta pra acompanhar os movimentos do Dispo. A velocidade de Jiren está no máximo escalada à velocidade de Dispo, uma vez que Topo afirmou que Dispo era o guerreiro mais rápido do universo 11. Zeno Sama necessitou de usar o recurso do slow motion para acompanhar a movimentação de Dispo, coisa que não necessitou para acompanhar Jiren. E é por causa desses eventos consistentes que podemos afirmar com 100% de certeza que Dispo é sim muito mais rápido do que Jiren. Então, tá explicado porque o Peter falou uma coisa no passado e agora atualmente ele está totalmente diferente, se contradizendo. Pois antes o pensamento era dele, o roteiro era ele que fazia. Hoje ele tem dinheiro suficiente pra pagar outra pessoa pra fazer. Ou seja, o roteiro é dessa outra pessoa que fala muito... É o roteiro desse canal Nerd Squad. Ele tenta bancar o bom moço falando que ele não é hater de Dragon Ball. Não, não sou hater de Dragon Ball. Eu só faço cálculos... Mas ele usa cálculos acima de argumentos, de provas e de feitos. Ele vê um feito de Dragon Ball. Nossa, aquele feito ali, ele realmente pode fazer tal coisa. Ele vai lá e faz um cálculo super mirabolante pra provar que aquele feito não é nada demais. Que aquele feito tem provas que é uma coisa... Tá bom, gente. Tá bom, eu entendo. O Akritoriama é um físico espetacular, né? Pra pensar em tudo. Beleza. Não, não, não. Esse canal, ele desmerece o poder dos personagens de Dragon Ball. É só você entrar no canal dele e ver a comunidade. Tem vários gifs de personagens de Dragon Ball chorando. Dele atacando... Atacando indiretamente os fãs. Os que pensam... Não, tá bom. Os Dragon Ball, pra ele, os personagens são mais fracos do que realmente mostra no anime. Então, vamos lá. Na visão dele, os personagens de Dragon Ball não tem velocidade da luz. Até mesmo aquele feito do Bios, do Whis, de viajar e sair de uma nebulosa. Pra ele, não é nada demais. Pra ele, não é velocidade. Pra ele, é algum artimanha que eles usam, tipo teletransporte, cajado, alguma coisa que faça eles voarem daquela velocidade. Não é a velocidade real deles. Esse é o pensamento desse cara que tá roteirizando o vídeo por Inerte. Então, vamos, vamos continuar aqui. Ele mesmo diz que o Kuri não seria capaz de destruir um planeta com o seu golpe. Ainda até mesmo contra o que o próprio Peter disse no passado. Liberados pelo Patriarca, possuíam um poder de luta de 13 mil. Que era cerca de 90 vezes o poder de luta do Mestre Kami. A energia necessária para destruir a Lua é cerca de 30 trilhões de megatons. O que indica que o poder de Kuririn era cerca de 2,7 quadrilhões de megatons. Energia mais do que suficiente para provocar um holocausto no planeta e varrer toda a superfície. Ainda não é o bastante para explodir a Terra. Sobre a batalha Kuririn contra Naruto, Basicamente, o E-Nerd fez um reposte de um vídeo antigo do Nerd Squad. Ou seja, o Nerd Squad fez um roteiro, fez um vídeo e postou no caldeiro. O Peter, anos depois, fez o mesmo vídeo com o mesmo roteiro. Ou seja, basicamente o mesmo vídeo, só muda o apresentador, narrador, whatever. Sim, o canal Nerd Squad não curte muito que os personagens de Dragon Ball são fortinhos. Existem milhares de personagens mais fortes que os personagens de Dragon Ball. Mas para o Nerd Squad, o Dragon Ball é fraco, né? Ele vai falar assim, ah, mas já fiz várias batalhas no meu canal que o Dragon Ball venceu. Realmente, o Dragon Ball tem que vencer alguma hora, né? Não é possível. Então, quando vocês veem alguma batalha mortal envolvendo personagens de Dragon Ball, podem esperar coisas estranhas como, por exemplo... O Goku, como Super Saiyan God, poderia sim atingir com facilidade a velocidade da luz. Vamos chegar lá. De 10 a 20 metros, né? A velocidade do Rito tem que ser abaixo da velocidade do som. O que não é nenhum absurdo. Porque não tem como ir de 0 a 100 sem passar pelo 10, pelo 11, pelo 12. Então sim, pela escala de poder, o Rito pode ser sim tão veloz quanto o Goku. Entendo o lado dele. Ele produz muitos vídeos por dia. Então, ele tá pagando o Nerd Squad pra facilitar o seu trabalho. E assim, ter mais tempo pra produzir mais vídeos. Ou seja, pra manter a frequência, ele precisa de funcionários. E ele contratou esse cara que ama matemática e física pra falar que personagem A é mais forte que personagem B. E assim vai. Então, eu fiz esse vídeo aqui porque tem muita gente comentando em meus vídeos, falando... Ai, você tá errado. O E-Nerd está certo. Ah, tá bom. Mas eu te pergunto. Quando você fala que o E-Nerd está certo, você tá falando que o Nerd Squad está certo? Ou que o Peter está certo? Por isso, você fala que o Peter está quase concordando com meus vídeos. Mas o Nerd Squad não concorda com nenhum. Aí você me faz. Vai pela cabeça do roteirista que o E-Nerd pagou. Tá bom, gente. Eu só queria fazer esse vídeo mesmo pra explicar pra vocês que usam o argumento do canal E-Nerd. Vocês gostam das análises deles? Tá bom, tudo bem. Mas confere o canal do Nerd Squad aí. É matemática pura. Do início ao final. E ele baseia coisa na vida real do que na vida do Dragon Ball, dos animes e tal. Beleza, gente. Se vocês querem seguir esse cara, tudo bem. Eu concordo com o Peter. Com o Nerd Squad, não. Com o Nerd Squad. E aí E aí E aí E aí